Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Santos, meu perfil é contador consultivo lá no Instagram. Se você não me segue, passa a me seguir. Eu sou o CEO da Construfiz Contabilidade, uma contabilidade de Salvador, Bahia. Hoje o nosso assunto é tráfego orgânico e tráfego pago para empresas contábeis. Qual é o melhor? Eu não sei se nesse momento você sabe o que é tráfego, mas é importante saber que tráfego é a quantidade de pessoas que você consegue levar para o seu site contábil. Então, você talvez já tenha um site, ou se você já esteja fazendo site, provavelmente você tem essa demanda agora de gerar tráfego para o seu site. Então, o que ocorre? Um site que não tem tráfego, ele basicamente não tem nada. Imagina um restaurante posicionado em uma rua onde não tem pedestres passando, não tem pessoas passando. O que é que vai acontecer com esse restaurante? Basicamente, ele não vai ter cliente. É justamente o que acontece com a maioria das empresas contábeis que tentam captar clientes através da internet. Tem um site, eu não vou nem entrar no mérito que o site agora está sendo bem feito, não. Eu estou achando do princípio que o site é bem feito, tá bom? Então, tem um site, mas esse site não gera vendas. Esse site não vende, esse site não faz nada. Está lá, um cartão de visita perdido na internet. A gente tem que entender, primeiramente, que a internet é a maior vendida do mundo. Então, nessa maior vendida, todo mundo está navegando na internet e está passando por ela. O que você precisa fazer é chamar a atenção para que as pessoas olhem para a sua empresa. Ou seja, olhem para o seu site, que é o seu endereço nessa grande vendida que é a internet. E esse tráfego, ele pode ser feito de duas formas. Tráfego pago ou tráfego orgânico. Existe outra forma de tráfego também, mas, no fim das contas, essas duas formas é a mais importante. E eu vou começar agora a explicar o que é o tráfego pago, beleza? O tráfego pago são formas que você tem de levar visitante para o seu site pagando anúncios. São chamados ads. Nesse pagamento de anúncios, você tem duas possibilidades. As mais comuns, na verdade. Então, tem algumas possibilidades. As mais comuns é no Google ou no Facebook. É isso mesmo, Facebook. Quando eu falo do Facebook, estou falando também do Instagram. Eu não estou falando apenas do Facebook, gente. Quando eu falar Facebook aqui, eu estou falando do Facebook e do Instagram. Então, o que acontece? Você paga para fazer anúncios. Então, esse tráfego pago é você pagar para que o Google te traga mais visitantes para o site ou você pagar para o Facebook trazer mais visitantes para o seu site, beleza? Essas duas formas, esses dois canais aí de tráfego pago que vocês têm mais comum. O que acontece com esse tráfego? Dentro do Google, você tem algumas possibilidades de fazer anúncio pago. Então, você tem ali a mais comum, que é a rede de pesquisa, que é quando você chega no Google e coloca ali escritório de contabilidade em Salvador, por exemplo, e vai trazer aqueles resultados. Os quatro primeiros resultados, geralmente, são os resultados de anúncio. Ele vai estar bem fácil de identificar, porque vai ter um nomezinho ali, anúncio, do lado do resultado. Os outros resultados, antes de chegar no rodapé, eles são resultado do tráfego orgânico, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, o que acontece com esse tráfego pago? Essa é a forma que você tem de trazer pessoas para o seu site. Diante disso, você tem a rede de pesquisa que é do Google. Beleza, a pessoa pesquisou o escritório de contabilidade em Salvador, ela vai dar um resultado e você pode estar naqueles resultados ali e, consequentemente, trazer visitas para o seu site. No Google também existem outras possibilidades de tráfego pago, como, por exemplo, o YouTube, que também é do Google. Lá você pode anunciar através de vídeos. Então, aqueles vídeos que você vê no YouTube, às vezes interrompendo o seu vídeo lá, você está assistindo um vídeo de boa, interessante e, de repente, aparece aquele anúncio. Aquele anúncio pode ser feito também. Dentro da possibilidade de anúncio, existem várias possibilidades de fazer anúncio. Você pode entrar interrompendo a pessoa no início do vídeo. Você pode fazer um vídeo não pulável, de 5 segundos. Você pode fazer um vídeo que vai entrar ali no sugerido. Ele não vai atrapalhar a navegação de ninguém. Ele vai aparecer um vídeo ali na lista de sugerido. Então, sim, são várias possibilidades que você tem dentro dos vídeos. Além disso, você pode também fazer através de rede de display. O que é rede de display? Quando você pesquisa no blog, você vai pesquisar uma notícia. Talvez você vai se deparar com isso. Você vai ali estar pesquisando as notícias e, de repente, você tem um banner, tem uma imagenzinha, aparece um vídeo. Chega até a ser chato, às vezes. Mas aparece um monte de imagenzinha, de pequenos vídeos ali no artigo, na notícia que você está lendo. Então, ali também, através do Google, é chamado rede de display. Outra forma também de você anunciar rede de display é através do próprio Google, onde aparece nos jogos. Dentro de aplicativo aparece uma publicidade. Então, você baixou um joguinho grátis lá, você está achando que é grátis? Não é. Você está sendo o produto. Na verdade, o Google ganha também porque você está ali naquele joguinho, então aparece publicidade. Então, assim, gente, são várias formas de fazer um tráfego pago. Estou aqui trazendo uma forma mais comum. No Instagram também é a mesma coisa, só que, diferente de site, o Instagram, ele vai, o Facebook e o Instagram, ele vai te mostrar. No Facebook e no Instagram, tá, gente? Mas é basicamente isso. Dentro do Facebook e Instagram, você tem também a possibilidade de fazer almoços em vídeo. Ou até mesmo levar para um site. Você fazer um card com o almoço da sua contabilidade. Ah, o que é interessante na sua contabilidade. E o visitante, ela clicar no almoço para ir até o seu site conhecer. São formas de você atrair visitantes através do tráfego pago. Beleza? Então, esse é o tráfego pago. E o tráfego orgânico? Como é que acontece? O tráfego orgânico é o seguinte. Você não paga ao Google para aparecer. Você simplesmente vai ter algumas estratégias de escrita, de configuração do seu site, que são chamadas SEO, que é Assist and Optimization, que é você otimizar o seu site para os motores de busca. É você melhorar o seu site e deixar ele preparado para receber visitas orgânicas. Visitas sem você pagar para aparecer, tá? É o chamado tráfego orgânico. Eu não defendo o que ele é sem pagar, gente, mas essa é uma conversa que não é para agora. Lá no futuro eu vou trazer o porquê esse tráfego também é pago, mas, enfim, tá? E aí você pode aparecer ranqueado ali na primeira página, você pode aparecer no Google Maps, no Google Meu Negócio também. Você pode aparecer, inclusive, com vídeos no YouTube. Então, se alguém chegar no Google, colocar algum resultado, é possível que seu vídeo bem posicionado do YouTube apareça também nas buscas, sem você estar pagando por ele, pelo resultado orgânico. Então, essa é a oportunidade de tráfego pago e a diferença de tráfego orgânico. O interesse é você saber, que algumas pessoas perguntam, tá? O que é melhor? Ricardo, o que é melhor? É pago ou orgânico? Pessoal, sinceramente, não existe melhor. As duas estratégias são boas. O que acontece é, tráfego pago. Você só aparece se pagar. Quando acaba a verba, você simplesmente some. Você não é encontrado. É caro, às vezes, dependendo da palavra-chave que você vai usar. Então, por exemplo, se você for sair do mercado de contabilidade online e você for anunciar para esse tipo de palavra, eu já vi custando ali R$34, ou seja, cada vez que alguém clicar no seu anúncio, você vai ter que pagar R$34. Eu acho isso um absurdo, mas é uma concorrência que existe no nicho, porque tem várias pessoas pesquisando por essa palavra-chave. Então, há uma concorrência, tá? Então, assim, tráfego pago imediato, direto, você aparece amanhã, você anuncia também com pouco dinheiro, você pode começar anunciando com R$10, com R$12 por dia, você pode anunciar com pouco dinheiro também. Não necessariamente você vai ter que anunciar com grandes volumes de dinheiro, só que quanto menor o seu orçamento, pior você começar, porque talvez você vai levar um clique ali no dia ou dois e acabou a sua verba. Então, enfim. Mas é uma estratégia que é válida. E o tráfego orgânico? Ele não é para curto prazo, o tráfego orgânico é para longo prazo, não depende apenas de você. Apesar de você fazer seus ajustes, é o Google que vai te posicionar. São as pessoas que vão acabar vendo que o seu site é bom, tendo relevância, e o Google te posicionando. Então, gente, o tráfego orgânico é algo de longo prazo. Você não começa a fazer um tráfego orgânico e vai colher os resultados da manhã. Você vai colher os seus resultados a longo prazo. O que é que eu chamo de longo prazo? Seis meses, um ano, dois anos, três anos, tá? Então, esse é plantando a sementinha ali. O que é que eu recomendo a você? Você está começando a fazer agora, você não tem visita no seu site, você fazer os dois. Você fazer tanto o pago como o orgânico. Faça os dois. Até porque é o seguinte, você está começando agora, precisa de resultado rápido, precisa vender. Mas você precisa vender, precisa vender hoje. Então, tráfego pago, bota dinheiro, combustível para seu jatinho decolar. Enquanto isso, você vai preparando o seu tráfego orgânico. Por quê? Porque uma estratégia é muito lenta, precisa ter conteúdo, tem que ter um conteúdo estratégico, tem que ter um pouco de paciência e um pouco de assertividade. Tá bom? Então, mas, todos os dois tipos de tráfego, ele é importante sim. E você vai precisar ter reduzido a estratégia para crescer. Eu já usei as duas, mesclada, pago e orgânico. No passado, eu usava pago e orgânico. De um tempo para cá, eu foquei mais no orgânico. Então, a Consul fez, na última consulta que eu fiz, tinha mais de 16 mil visitas por mês. A gente tiver aqui mais de 100 leads por mês. A gente converte esses leads numa conversão interessante, numa taxa de conversão interessante, onde dá por mês uma recorrência de nova receita e entrada de novos clientes todo mês. Então, essa é a estratégia que eu oriento para vocês. Faz o pago e orgânico. Quando você tem maturidade no orgânico, você pode abandonar no pago um pouquinho. Porque o pago requer recursos e você tem que entender qual é o momento certo de você investir o seu dinheirinho ali na estratégia paga. Beleza? Eu espero que esse vídeo você tenha gostado, que tenha entendido. curte aqui. Agora faz sentido você curtir, porque você vai assistir o vídeo. Compartilha se for necessário e fala lá para a sua agência de marketing, se você tiver agência. Mostra para ele lá e pergunta a ele qual vai ser a estratégia de vocês. Como é que você vai aplicar esse tráfego pago e o tráfego orgânico de forma que você tenha sucesso na sua jornada empreendedora. Beleza? Então, é isso aí. Forte abraço e até mais.